Doutor Júlio, aos 41 anos, quantos óvulos e embriões é preciso para ter um embrião euploide, um embrião normal? Pode acontecer de uma FIVI ter poucos óvulos e ter um embrião euploide normal? Bom, nós temos que entender que na natureza, mulheres de 41 anos engravidam com um único óvulo. E não só as de 41 anos, senão todas as mulheres que engravidam em casa de maneira natural, elas vão engravidar com um único folículo, um único óvulo, um único embrião e um único bebê. Essa será a maioria. Então ter um número maior de óvulos aumenta as chances de eu ter um embrião euploide? Aumenta não pelo fato deles estarem juntos, senão pelo fato de você aumentar as chances de que aquele único esteja entre eles. Então isto quer dizer que uma mulher de 41 anos com uma FIVI, com um único óvulo, sim pode ter um embrião euploide. O que é o importante? Que ela entenda que a chance de conseguir um embrião euploide é praticamente de 20 a 25%. Cada vez, cada embrião blastocisto tem um 20 a 25% de chances dele ser normal. Isto quer dizer que, mais ou menos, de 4 a 5 blastocistos que ela tiver, é esperado que 3 ou 4 tenham alterações. E só um seja normal. Isto é muito importante de vocês entenderem como expectativa. Vale a pena a gente tentar? Claro que vale a pena tentar. Só que temos que saber qual é a expectativa real. Não adianta você acreditar que, sim, você não tem 5 ou 10 folículos, você nunca vai ter euploides. Não, claro que você pode ter. Inclusive há pouco tempo, no meu stories, eu postei uma paciente que faz tempo que ela não ovulava. Começou a ovular agora. A gente fez modulação hormonal. Ela teve seu folículo, teve seu óvulo, teve seu embrião. Não fez biópsia, mas está aí, grávida, já de 8 ou 9 semanas. Um único embrião, hormônio antimulianiano 0,05. E já estava com ciclos totalmente irregulares e esparços. Então, é possível? Sim, é possível. Vocês têm que ter boas esperanças. Mas sempre, pé no chão, discutir com teu médico qual é a minha chance real. Doutor, estamos fazendo o que? Vou precisar de quantas captações? Então, nós sabemos que precisamos de vários óvulos, mas não quer dizer que você não consiga o embrião euploide na primeira, segunda ou terceira captação. Vamos fazer o esforço de uma maneira medida, fazer uma estratégia para conseguir ter o embrião normal. E aí você sim corre atrás desse projeto para conseguir ter o embrião e ter o bebê. Não é a quantidade que faz o embrião ser euploide. A quantidade nos ajuda a que o esforço seja menor, porque com mais óvulos eu consigo maiores possibilidades de ir testando, maiores possibilidades de conseguir embriões, maiores possibilidades de algum desses embriões ser normal. Quando eu tenho uma baixa reserva ovariana, isto fica mais difícil. Mas não é impossível, só que talvez se eu tivesse 5 óvulos de uma vez, ou eu tenho uma reserva ovariana baixa, os 41, e tenho um único folículo, talvez eu consiga 1 ou 2 por mês, e eu precise fazer 3 tentativas, quando talvez uma mulher com maior reserva ovariana precise de só 1 tentativa. ou 2, né? Então, o mais importante para responder a 41 anos, quantos óvulos e embriões eu preciso, você precisa provavelmente mais de 10 óvulos para ter o euploide. Mas não quer dizer que você não consiga com um único óvulo na primeira tentativa, já aquele embrião euploide. O mais importante é, pé no chão, saber exatamente qual é a expectativa para conseguir embriões e montar a estratégia, segundo isto. Será que eu vou ter 2, 3 óvulos? Planejamos 2 ou 3 captações? Planejamos um tratamento de 2 stim? Planejamos mini-fib 2 ou 3 vezes? Até mini-fib com 2 captações no mesmo mês? Ou seja, seria um 2 stim com protocolo personalizado de mini-fib? Porque eu terei uma baixíssima reserva ovariana? Tudo isto pode ser feito sim, e podemos conseguir sim esses embriões. O importante é, de novo, expectativa, ter muito claro e decidir junto ao teu profissional qual é o melhor caminho.